Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero trazer para vocês a novidade. Porto Seguro Fórmula 1 de metal. O cartão feito com as placas dos carros da Fórmula 1. O cartão premium da Porto Seguro, nas versões Gold, Platino, Black. Top demais, né? Apresento para vocês então os novos cartões Porto Seguro. Mas espera um pouquinho, é por tempo limitado. Edição limitada dos cartões Porto Seguro. Veja, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Que coisa linda! Mas antes, eu quero começar com esse vídeo, mostrando para vocês esta maravilha que foi feita pela Porto Seguro Bank. Veja! A Porto Seguro Bank apresenta... Um cartão de crédito feito com partes de carros de Fórmula 1. Edição limitada. Escolha o seu. Porto Seguro Bank. Um mundo de coisas boas. Para degustar, né? Esse vídeo aí, mostrando aí os cartões novos da Porto por edição limitada, né? Então é por tempo limitado. E você pode escolher essas cores que eu achei lindíssimo desses cartões. Esses cartões que estão girando. Olha que cartão bonito esse azul, né? Esse cinza, esse black. Ficou lindíssimo, né? Muito bonito. Edição limitada dos cartões Mastercard, tá? Na versão Gold, Platinum e Black. Ingressos exclusivos ao GP 2022. A venda dia 25 de agosto. Clientes com cartão de crédito Porto Seguro Bank terão acesso a ingressos para arquibancada exclusiva para o GP de São Paulo 2022, no dia 25 de agosto. Além da pré-venda de ingressos para o Grande Prêmio 2023 e 2024. Gente, o cartão Gold, o cartão Platinum, ele tem um ano de exenção à unidade. Também com as versões aqui, limitada, terá para os seus clientes aí essa possibilidade de solicitar aqui pelo site. É pré-aprovado. Clientes que já tem o cartão, vai fazer o upgrade, vai fazer a troca do cartão, né? Cada troca do cartão custa R$50, tá? Então, fica atento aí a essa troca que vai custar R$50, caso queira mudar para essa versão. Leandro, vai aumentar limite? Gente, não vai mudar nada. É simplesmente o mesmo cartão que você tem hoje da Porto Seguro, como o Gold, o Platinum e o Black, pela bandeira Mastercard, tá certo? A Visa não está aqui nesse contexto, é apenas a bandeira Mastercard. E você terá aí o cartão feito de metal, ao custo de R$50, para quem já é cliente da Porto Seguro, vai fazer o upgrade, né? Vai fazer a troca, não é upgrade, é a troca do cartão para esse cartão aqui. Os clientes Black, por exemplo, tem os mesmos benefícios da bandeira Mastercard Black, carregando ao cartão os mesmos benefícios, ou seja, 10 acessos ao Launch Key para os clientes que são Black. Além de acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black, em Guarulhos, no Terminal 3, sala VIP 1 e 2 Express. Os clientes da bandeira Gold e Platinum, lá em Congonhas, na sala VIP Latitude, até 31 de agosto, têm acessos ilimitados, podendo levar até dois acompanhantes na sala Latitude. E o Black, enfim, é ilimitado em qualquer momento e ocasião. Já o internacional Gold e Platinum da Porto é até 31 de agosto, com acesso até dois acompanhantes. O Platinum, nos meses seguintes, tem 50% de desconto usando o cartão Platinum da Porto, tá? E aí vocês estão vendo os novos cards da Porto, cartão feito com partes, né? Da Fórmula 1, dos seus carros de corrida, top, topíssimo, né? Muito bonito, por sinal. Lindíssimo. E você aí, que é apaixonado por Fórmula 1, vai ter o primeiro cartão do Brasil, com raspagem dos carros aí, de corrida, top demais. Vocês viram pra onde eles foram a Porto Seguro, buscar aí as partes dos carros de corrida, pra confirmar que esse cartão é feito de metal e feito com partes de carros de Fórmula 1, né? Muito legal. Dia 25 de agosto, agora tem o GP, né? De São Paulo, 2022, e além da pré-venda que terá aí dos ingressos para 2023 e 2024, tá? Leandro, tem a unidade desses cartões? É a mesma unidade do Gold, é a mesma unidade do Platinum, a mesma unidade do Black. Ou seja, um ano grátis para o Gold e Platinum e Black e Infinity, no caso da Porto, tem isenção de unidade por gastos mensais ou investimentos, tá? E no caso esse, pedir uma segunda via cinquentinha, tá bom? Tá aí pra vocês a novidade. Porto Seguro Bank, lançando pela primeira vez no Brasil, cartões de metal Mastercard com raspagem de carros de Fórmula 1, de corrida, aqui no Brasil, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E pra você solicitar, basta clicar aqui, escolha o seu, digitar o CPF, nascimento CEP, e-mail e celular e aceitar. Receber um código através do SMS celular. Se for aprovado, você escolhe o cartão. Deixa eu mostrar pra vocês a quantidade de membros que foram aprovados quando eu postei isso no grupo do Black Card Luxo. O pessoal foi a loucura, os membros Black Card Luxo, todos sendo aprovados. Dá uma olhadinha aí no Gold. 12 meses grátis, anuidade, cartão estilo grafite, lindíssimo, né? E aí ele coloca os benefícios que você terá, como por exemplo, Porto Plus, o Gold, 1 dólar, 1 ponto, desconto em seguro alto, Tag Porto Connect Card, desconto em combustível, Tag Fácil, aluguel de celular, entre outros mais benefícios. Dá uma olhadinha em todos os cartões com edição limitada, por exemplo, o Cor, o Cromo, edição limitada, lindíssimo, né? Também esse Cromo aqui. E os limites que foram aprovados, por exemplo, do Clóvis aí, 50 mil reais pré-aprovado, olha isso, no Platinum, com 50 mil. Muito bom, né? Muito top demais, parabéns a Porto Seguro, essa inovação aí. E quando você não é aprovado, aparece essa mensagem aqui, ó. Agradecemos o interesse, até o momento nenhum cartão Porto Seguro se encaixa no seu perfil, mas isso pode mudar dentro de 90 dias. Que tal tentar novamente após esse período? É uma pergunta que ele faz pra você. Tem os GIFs dos cartões aí, muito legal, eu achei realmente fantástico essa cor Grafite, o cartão Cromo, da Porto Seguro aí. Bonito, né, gente? Top demais, né? Gostaram? Curtiram? Comente aqui embaixo do vídeo. Se você for aprovado, comente aqui também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Alexandre Ferreira, um grande abraço. Antônio Pereira Silva, um grande abraço. André Joaquim, um grande abraço. Bruna Santos, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto